E em relação ao jogo de afinidades, nós vamos brincar um pouquinho aqui no nosso estúdio com as plaquinhas do Amar Faz Bem. Não é, Demorou? Opa! Eu vou acertar todas. Vamos lá? Vamos. Vamos brincar? A gente vai fazer aqui o que os casais vão fazer na série. Vamos só, vem, volta um pouquinho pra trás aqui, Demorou. Isso, muito bem. A primeira pergunta, deixa eu ver aqui, qual que é a primeira pergunta? Eu não enxergo. Quem é mais elegante? Responde. Ai, meu Deus. Olha lá, ó, deu certo. Você é mais elegante, né? Ai, obrigada. Demorou, não? Você realmente, isso aí é indiscutível, né? E também pro homem é mais fácil. Põe uma calçadinha, um terno, não precisa nem mudar tanto de terno. Você veio até de racerinha, eu tô elegante aqui. Não, você é elegante. Ah, essa não valeu, gente. Vamos pra próxima. Pode ir? A pergunta é, quem passa mais vergonha em público? Essa é fácil, essa é fácil. Claro que é você. A sua ponta vai ser eu. Eu passo vergonha no débito, no crédito, eu marco na promissória. Gente, estourou um cano de vergonha aqui no estúdio, morreu ela inteira. Ela só passa vergonha, é impressionante. Por enquanto, nós estamos bem na nossa afinidade, Demorou. A gente não combinou isso não, hein? Ela nem sabe as perguntas. Nem eu sei, na verdade. Qual que é a próxima? Quem come mais besteira? Já respondi. Acertei? Acertamos de novo. Ah, Demorou. É que você é muito fitness. Eu sou fitness, eu não como besteira. Eu não consigo ser igual ela, não. Eu como mais besteira. Eu sou viciado em açúcar. Eu não. Tá bom? A Sabrina, daqui a pouco eu vou botar um papo com a Sabrina ali, ela vai entender. Ah, mas eu gosto de açaí, viu, Sabrina? Próxima pergunta. Quem toma mais banho? Eu já respondi. Eu acho que sou... Ó. Respondi. Você aceitou. Feche. Vamos achar que eu sou a Viih Tube agora. Não é que eu não tomo banho, é que você toma muito. Eu tomo mais. Não pode. Não pode, vai gastar o corpo e gastar água. Mas eu tomo banhos rápidos. São banhos rápidos. Banhos rápidos. Eu tomo dois por dia, pra vir pra TV e depois que eu chego da pedalada. Vixe, eu não vou falar com o que eu tomo. Acertamos a gente a ganhar e a gente nem namora. Então, mas também desde que a gente conhece? É, bastante. Próxima pergunta. Fala, nossa, um pouco você vai na cidade aqui. Quem cozinha melhor? Isso é fácil. Mara que não sai a brinca. Eu respondi. Vixe. Ah, não. Agora nós vamos discutir a relação aqui. Essa foi a última pergunta, eu acho. Agora nós vamos discutir a relação. Na minha opinião sou eu que cozinha. Você cozinha melhor? Sim. É? Você também cozinha bem, mas eu cozinho melhor. Será? Eu acho que não. Eu acho que eu cozinha... Você cozinha super bem. Eu cozinho mais coisa. O que você fez na janta de ontem? Eu fiz... Fiz carne e macarrão. Macarrão? E bastante salada. Deu certo com o molho do macarrão? Não. Vixe! Errou o molho do macarrão, gente. Só isso. Errei o molho. É porque eu não gosto de molho vermelho. Não? Não. E aí você erra porque você não gosta. Sabe o que eu fiz ontem? As pessoas já vão chegar a essa conclusão agora e vão concordar comigo. Sabe o que eu fiz pra minha janta? Ah, mas eu vou te desmascarar. O que você fez? O quê? Eu fiz panceta de forno. A panceta estava temperada. Ele comprou temperada. Ué, mas isso aí chama facilidade. Lógico que não. Isso aí chama facilidade. Tem que temperar. Já compra a panceta pronta e você bota no forno meia horinha com papel alumínio em cima. Depois 20 minutos sem papel alumínio. Não tem coisa melhor na vida, né? Maravilhoso.